Música A feira do Memorial Minas Gerais Vale, ela existe desde 2015. O objetivo é movimentar a economia criativa da cidade e até de outras cidades de Minas Gerais e trazer um outro público para o espaço. E esse público vai acabar tendo contato com as exposições de longa duração e com as nossas atividades culturais. Nós estamos em um espaço que é a área cultural, uma das áreas culturais do Belo Horizonte, e esse espaço é cheio de cultura, de ensino e vai para a área da educação. As primeiras edições foram focadas em artistas, objetos como fotografia, pequenos formatos, fanzines. E depois a gente foi ampliando para outras áreas. A feira do Memorial tem três edições anuais e a gente também traz feirantes, produtos que foram incubados em projetos de economia criativa pela Vale. A gente tem a oportunidade de viver sempre novos artistas, exposições, eventos, teatro, eventos musicais. E eu gosto muito de participar de todas as feiras que tem aqui. Quando a gente vai para uma feira, a gente está levando a identidade do local, a identidade do produto, a identidade de cada artesão que produziu o seu trabalho. É uma troca de experiências, então sempre é muito bom ouvir e conversar com os colegas, porque isso dá muita formação de histórias, porque isso também serve de inspiração para fazer a sua arte, para fazer produtos, linhas ou diferentes tipos de estilos em quanto à produção. A divulgação do trabalho dentro desse espaço, a proposta das pessoas estarem circulando a passeio, terem interesse de parar, de observar. É um público bem bacana nesse sentido de conhecer as histórias, então é um espaço em que a gente pode contar um pouco mais das nossas histórias. Então, acho que alavanca muito os trabalhos, dá um ânimo muito grande para a gente. O trabalho artesanal traz a essência de quem cria, ele traz a autenticidade e é um produto que você leva para casa de qualidade e originalidade. Eu acho que é a oportunidade de ouvir um feedback sobre o seu trabalho, sobre o seu desenvolvimento, criação, e conhecer outros trabalhos de artesãos e pessoas que desenvolvem produtos assim como eu. Para nós, como artesãos, para as pessoas que frequentam, para divulgar o nosso trabalho, é uma rede maravilhosa. Participar da Feira do Memorial é muito prazeroso. Aqui a gente encontra vários empreendedores. É também um movimento de troca de conhecimento, de vivências. E a outra importância é a feira, é um momento de intercâmbio econômico. Nos dá visibilidade e oportunidade de fechar vários negócios. Eu convido as pessoas a virem visitar o Memorial da Vale, aqui na Praça da Liberdade, e venham conhecer o nosso trabalho, o nosso artesanato, puro artesanato mineiro e autêntico.